Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para fazer a análise da LocalWeb, uma operação que a gente não tinha tocado desde o IPO, operação de serviços variados vinculados à internet, desde hosting até software as a service, cloud, e-mail, pagamentos, em grande parte, um pedaço considerável vinculado a terceiros, então Google, Amazon e por aí vai, então distribuidor de serviços maiores, mais adições de serviços com as compras recentes da operação, que através de aquisições adicionaram mais serviços, não necessariamente vinculados ao CERN do anterior, mas ainda assim com mais vertentes de crescimento. Essa é uma análise estranha de fazer, eu acho que vai ficar aparente aqui o meu desconforto com o tipo de análise, foi estranha na primeira vez e continua estranha agora, especialmente por não ter uma motivação muito objetiva no que tange a tomada de decisão, então tornando a decisão muito pessoal, uma coisa que não me agrada muito, como um bom robozinho eu gosto de evidência empírica, clareza, dado, fato, vocês olham as outras análises, vocês veem claramente que é tudo muito embasado por uma racionalidade muito clara, aqui não é bem essa a questão, aqui é muito mais uma visão de relação comercial, estratégica de empresas, entre empresas, de modo que fica muito etéreo demais e claramente me incomoda, mas vamos lá. A operação tem resultados positivos e sólidos, isso desde o IPO indiscutível, vem crescendo consistentemente desde o IPO, onde a gente já via um resultado bem positivo. Com redução na margem ebítida desse período de lá para cá, a gente vê a margem ebítida dos últimos nove meses de 2022, por exemplo, versus os últimos nove meses de 2019, que era da época, e a gente vê uma queda de uns 10, 8 pontos percentuais na margem ebítida, mais uma evolução muito agressiva na lucratividade. Lá, se não me engano, era 4% a margem líquida e agora a gente está na faixa dos 11, 12%, 14%, alguma coisa do gênero, está bem positivo. Então, a questão não é, claramente não é, o operacional financeiro. A parte que me incomoda é a quantidade grande de frentes que ela ataca, ela opera em várias áreas e segmentos diferentes. A grande parte desses segmentos de caráter derivativo, ou seja, distribuindo o serviço que foi criado e é gerido por terceiros, caso ali da Google, da Amazon, por exemplo, com a Cloud, é a Google com o Office ali, o Google Sheets, o Google Docs e por aí vai. Ou então, quando não é derivativo, ou é derivativo ainda assim, com baixíssima barreira de entrada, uma prestação de serviço, web hosting, por exemplo, que exige muito pouco para ter um novo competidor. E aí assim, novos competidores, a gente tem competidores hoje. Sim, novos competidores que não têm propriamente uma proporção gigantesca, não é um problema. Mas uma vez que você tem uma Amazon, por exemplo, querendo entrar em um dos setores que hoje em dia você distribui para ela, ou querendo entrar em algum dos setores que ela não tem vínculo ainda, mas que deseja expandir, isso cria um problema. A gente vê, por exemplo, o Apple expandido violentamente, o direcionamento do ataque deles para serviços também, não só hardware, nesse momento, o que cria uma dinâmica e volta a reforçar. Muito uma visão pessoal, mas cria uma dinâmica que para mim é desconfortável. Então, esse modo todo de operar cria uma dinâmica que é muito positiva enquanto não acabam com a festa. Enquanto não acabam com a festa, você está ali fazendo um estrago num setor que é muito pulverizado e você tem um espaço para distribuir. Acaba tendo um contato mais claro com o cliente final por ser localizado no Brasil, por exemplo. A Amazon, por exemplo, não tem essa clareza toda de contato pessoal com o cliente, não tem interesse nesse momento também. O que significa dizer que enquanto os grandes players não decidem assumir o papel de distribuição, por exemplo, ou entrar competindo nos outros segmentos, a operação nada de braçada. Mas cria uma relação binária de quando é que até quando isso vai durar. O que me deixa incomodado é justamente esse gatilho, sempre ali, acorda sempre no pescoço, pezinho na ponta do pé, no banquinho balançando. A falta de um alicerce mais forte. Onde a gente possa dizer que independente de competição, a operação conseguiria lidar com o cenário. Que é o caso de várias outras operações, como o Via, por exemplo, que lida num cenário bem competitivo, mas ainda assim com capacidade de lidar naquele cenário, com qualidades próprias e não derivativas que permitem a ela, de fato, brigar de igual para igual, mesmo sendo um cenário com competição muito forte. O que eu não vejo como uma afirmação possível nesse caso aqui e, por conseguinte, eu não consigo alocar o meu capital nessa operação. O oba-oba no preço, no pós-IPO, como a gente vê na tela, também não ajuda. Uma vez que gera um clima especulativo, o que acaba criando mais instabilidade ainda para a capacidade de avaliação da operação. Então, esse é mais um adendo. Isso dito, a gente segue para o operacional financeiro, que continua bem. A gente vê uma continuidade no crescimento com boas margens. Receita líquida com crescimento de 21,7% year-on-year. A gente vê a abertura da receita líquida por área, só para dar um pouco de clareza da divisão entre as duas áreas principais. O EBIT ajustado com um crescimento de 57,1% year-on-year. A margem com uma forte melhora, 13,2% para 17,1%. Bem positivo. Novamente, uma abertura por área para dar um pouquinho mais de cor de quão grande é a contribuição do Commerce e do SAS. Lucro líquido ajustado com um crescimento de 12,2%, com margens bem positivas, acima dos 10%, não lembro de cabeça. A operação com caixa líquido em aproximadamente R$ 0,5 bilhão, o que deixa o cenário de continuidade bem tranquilo no que se refere à estrutura de capital, pelo menos. Finalizando, eu gostaria muito de ter uma justificativa mais robusta, ou pelo menos mais factual. Mas o ponto aqui é o fato de ver ali um gatilho contínuo que torna a positividade do cenário que ela vive agora meio binária, certo? Onde se nada de braçada, enquanto os maiores deixam, mas uma vez que se resolva entrar mais forte competitivamente, eu não vejo muito a possibilidade dessa operação lidar muito bem com aquilo, certo? Porque a Amazon, por exemplo, entrando no setor de cloud aqui, querendo distribuir aqui no Brasil, ela não tem que continuar deixando você continuar sendo distribuída, certo? Ela pode simplesmente cortar as asinhas e ela entrar aqui no setor, certo? Ela não é estranha fazer esse tipo de coisa, por exemplo, com cópia de cliente, com cópia de produto que é vendido no site da Amazon, por exemplo. Então não seria um grande stretch, não seria uma grande... Que novidade ela tentar fazer esse tipo de coisa com algum distribuidor de serviço em áreas que agora ela passe a considerar lucrativa, tá? Então eu não me sinto confortável com a alocação do meu capital aqui, mas entendo perfeitamente quem queira seguir no ativo, especialmente pela evolução da operação, está descasada do preço, tá? Mesmo considerando a precificação mais forte do IPO, a gente vê que a precificação nesse momento, 85% de ganho versus o preço do IPO, ou não é propriamente algo que acompanhou o crescimento agressivo da operação durante esse período. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até... Eu não sei em que ponto estamos aí, mas imagino eu que até amanhã com a abertura de mercado e live às 8, às 10 da noite, tirando dúvida de vocês. Valeu, galera, beijão!